Você provavelmente já deve ter visto esse jogo em algum print ou gameplay da internet. Caso você não conheça, ele é um dos jogos que se tornou referência quando o assunto é terror e índia. E hoje eu vou te explicar, ou melhor, te mostrar as teorias que foram apresentadas em diversas páginas do Reddit americano e que mostram onde o jogo se passaria e em que época. Fica comigo até o final desse vídeo e já deixa o seu like. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal. Eu sou o Marcelo Patroa, seja muito bem-vindo. A franquia Lirial Nightmares, ou pelo menos os primeiros eventos do primeiro jogo, pode ocorrer em uma versão alternativa do Japão da Segunda Guerra Mundial. Isso pode ser apoiado por vários elementos proeminentes apresentados na série. O primeiro deles. A evidência mais óbvia para apoiar essa teoria é que o The Man é dirigido por The Lady, uma mulher cuja aparência se assemelha a uma geisha, o anfitrião da cultura japonesa. No DLC The Residence, é confirmado que ela é de fato uma geisha real. Como retratos em seus aposentos privados, revelam que ela está trabalhando como tal quando ela era uma mulher humana normal. Isso indicaria que The Lady serviu como anfitrião por algum tempo. Além disso, o The Man, a Guist Aria, é claramente baseado em um restaurante japonês clássico. Completo, com portas deslizantes a Fusuma e Tanchinkan, estilo de papel de parede, e alguns dos próprios convidados podem ser vistos vestindo máscaras que lembram os yokai, ou espíritos demônios da mitologia japonesa. No número 2, no início do primeiro jogo, a Six acorda em uma mala onde vários fotos de preto e branco podem ser vistas, presas à tampa interna da mala, revelando uma grande semelhança com as fotos em preto e branco da década de 1940, antes das fotos coloridas serem inventadas. Pedaços de jornais também podem ser vistas espalhados pelo chão na biblioteca de The Man, enquanto Six tenta escapar do The Denator, e são escritos com uma fonte base itálica, e formado apropriado por jornais da época. A televisão que Six usa para distrair o zelador também transmite a imagem preto e branco de uma dona de casa cozinhando, e cantando um digo bizarro em uma cozinha, usando uma saia e um laço de cabelo adequados à moda feminina dos anos de 1940. 3. O mar de sapatos, em que o showmonster habita, lembra muitos sapatos deixados para trás daqueles que foram vítimas dos campos de concentração. Isso embasa de novo a teoria da Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que muitos dos vestígios que foram deixados dos campos de concentração, temos até em museus isso, são os sapatos das vítimas do holocausto. E isso embasa a teoria de novo de que se passaria numa Segunda Guerra Mundial. Número 4. As televisões são caixas em forma de quadrado, com mostradores e fios de cabo alinhados com as TVs vintage que vão dos anos 40 a 60, e exibem canais com imagens de mãos, olhos e triângulos que se cruzam, o que pode indicar algum tipo de propaganda. As redes de televisão durante a Segunda Guerra Mundial foram famosas por encorajar as pessoas a pegar as armas e entrar no exército, e homens com 18 anos ou mais foram convocados para servir nelas contra sua vontade. No universo de Little Nightmares, o The Broadcaster influencia televisores de dentro de uma torre e pode enfeitiçar seus espectadores em lutar de forma semelhante por sua causa. Isso também poderia explicar por que a população é tão esparça de habitantes, vista de diferentes locais dentro da franquia. Número 5. Os olhos. Especificamente são apresentados fortemente ao longo da série, com um olho notavelmente localizado na prisão, que é usado para transformar qualquer criança que tente escapar de uma instalação em pedra. A função e o propósito deste olho revelam algumas semelhanças com as torres de vigia da Segunda Guerra Mundial, usada para manter os prisioneiros em campos de concentração. As crianças no universo de Little Nightmares parecem ser amplamente desprezadas, presas e torturadas, o que pode ser uma alusão aos crimes antissemitas cometidos contra os judeus. A número 6. Na descrição oficial do The Lady, ela descreve o mundo lá fora do The Mall como caótico. Na vida real, o Japão era aliado à Alemanha nazista e foi bombardeado em retaliação aos Estados Unidos logo depois de Pearl Harbor. Pode ser um dos fatores que contribuíram para a recusa do The Lady em deixar a sua casa no fundo do mar, o único lugar que faz sentido. Isso pode ser apoiado pela condição evidente do céu no final do primeiro jogo. Quando se está fora de The Man, nuvens amareladas e acidentadas podem indicar os efeitos colaterais da radiação nuclear. Isso também pode explicar por que os convidados são terrivelmente mal formados, deformados e dispostos a comer qualquer coisa que encontrem, pois podem estar mutados. Eles podem ter sofrido algum tipo de mutação, talvez, justamente por estarem nesse universo, e a radiação transforma eles em algo que eles não eram antes. Ficaram essas coisas horrorosas. O nome do protagonista titular de Little Nightmares 2 deriva da palavra grego monos, que significa um, em japonês significa coisa, o que pode indicar que ele não é uma criança com um semelhante a seis. Isso é mostrado no trailer oficial de Little Nightmares 2, onde ele pode ser visto exibindo sua própria influência sobrenatural nas televisões. E foi isso galera, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido mais sobre como funciona o mundo do Little Nightmares 2, onde ele consegue se passar, né, e esse apoio aí que o mundo se passaria durante a Segunda Guerra Mundial, beleza? Eu vou ficando por aqui, e até a próxima. Eu vou ficando por aqui. 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 Eu vou ficando por aqui.